Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing primeiras impressões de uma motherboard a ASUS ROGSTRIX X670E e Gaming Wi-Fi. Esta é uma motherboard mini TX, mas que apesar do seu pequeno tamanho, é uma motherboard espetacular com um VRM excelente, com um deck externo que tem aqui umas funções muito interessantes e que vos permite aceder a algumas funções que de outra maneira só dentro da caixa é que vocês lá conseguiam. Aproveito aqui também para pedir para subscreverem o canal e ativarem aí o sininho das notificações para assim receberem as notificações de quando eu lanço os meus vídeos, para que o canal cresça e assim eu consiga trazer conteúdo mais interessante ainda ao canal. Vamos então partir aqui para o unboxing e logo aqui por cima nós vamos ter a motherboard bem embalada com um saco antistático e por baixo temos aqui várias divisões, uma delas é o ASUS ROG IVE que é o tal deck de áudio com algumas funções externo que eu falei e que é um extra muito bom que traz o codec de áudio separadamente da motherboard e para fora da caixa vai fazer com que tenha muito poucas interferências o que proporciona uma melhor qualidade de som. O chip de som que nós aqui temos é o ALC4080 que é um dos melhores chips de som que existem agora a nível de áudio integrado e é muito bom e o facto de estar aqui fora é excelente. Nós vamos ter aqui alguns controles extra para além do controle de som, o volume temos aqui uma porta USB 2.0 que nos vai permitir fazer o BIOS Flashback e temos aqui a porta fora o que é muito bom, a porta USB-C 3.2 N2 de 10 Gbps a porta USB-C de ligação à motherboard para nós íamos ter aqui as funcionalidades todas uma entrada de microfone e uma saída de aos escutadores ou colunas de som. Depois temos aqui por cima a Flex Key que é uma tecla programável que costuma existir dentro das motherboards que tem diversas funções que vocês podem atribuir a esta tecla é uma tecla muito boa e estando aqui fora está mais acessível e permite-vos vocês terem um maior controle de overclock esta é a tecla de BIOS Flashback e temos também a tecla PBO que vos permite fazer um overclock só com o pressionar de uma tecla e temos aqui também um dial que vos permite controlar o som e é muito clique e tem um feel muito, muito bom. Isto que é no periférico é espetacular e eu tenho a certeza que apesar de haverem alguns reviewers que acham que não tem grande utilidade para mim tem uma vez que ficamos aqui com as ligações de áudio do painel frontal e ficamos com portas USB, controle de som e até algumas funcionalidades de overclock este ASUS ROG High para mim é uma boa adição e até poderia vir com outras motherboards da ASUS que eu acho que é um periférico muito, muito bom. Temos também aqui outro extra que é o FES Car 2 da ASUS que vos vai proporcionar aqui duas portas chatas, duas portas USB 2.0 e as ligações do painel frontal por forma a vocês fazerem todas as ligações e depois encaixarem este módulo na motherboard o que torna estas ligações que numa plataforma pequena são de difícil acesso e assim conseguem ligar tudo cá fora e depois só encaixar este módulo na motherboard, é muito bom. Depois a nível aqui de mais extras nós temos a antena para o nosso Wi-Fi 6E algumas abraçadeiras, um porta-chave da ASUS ROG aqui uma ligação para o painel frontal, um pequeno extra também um cabo USB-C para USB-A que é para nós ligarmos o nosso ASUS ROG Hive é com este cabo que nós vamos fazer a ligação à motherboard temos também aqui um thermal pad para nós colocarmos o nosso M2 no segundo slot e aqui uns espaçadores também para os M2 um splitter do USB 2, para nós de uma ligação fazemos duas ligações USB 2 para quem tem necessidade de ter mais ligações USB 2 dois cabo SATA, um com ângulo de 90 graus e um key latch para nós colocarmos no socket M2 para prendermos o nosso disco SSD M2 aqui um thank you card da ASUS, como já é costume algumas informações sobre o ROG Strix Hive e as funcionalidades que têm e a porta USB, vocês há de fazer a ligação é importante que ele só vai funcionar nesta porta USB tenham cuidado, mas ela está bem identificada depois temos aqui por dentro algumas funções um panfleto do ASUS Web Storage que é um serviço da cloud muito bom e que tem preços acessíveis eu já experimentei e tem muitas funcionalidades uns stickers e mais um manual com as várias ligações da motherboard e explicar todas as ligações que vocês têm que fazer é um pacote bem completo para uma motherboard topo que também tem um preço a condizer depois a nível da motherboard nós temos aqui, bem separada lhe vem dentro de um saco antistático para a proteger e quando retiramos deste saco isto vem tudo muito bem apertadinho muito bem acondicionado nós temos aqui a nossa motherboard com um tamanho extremamente pequeno as mini TX são motherboards mesmo muito, muito pequenas que vos permitem construir sistemas muito poderosos com uma motherboard muito pequena vamos aqui então ao I.O. traseiro e nós temos aqui uma porta HDMI 2.0 duas ligações USB 3.2 Gen 2 de 10 gigabits uma porta USB 4 que tem display port temos aqui outra porta USB de 10 gigabits três portas USB 2 que vos vão servir para ligar alguns periféricos de mais baixa velocidade outra porta USB 4 também com display port e mais duas portas USB 3.2 Gen 2 de 10 gigabits a ligação RJ45 de 2.5 gigabits da Intel e a ligação para a antena e Bluetooth com Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E depois a nível de ligações internas nós temos aqui a ligação Power de 8 pinos que vem aqui protegida com esta estrutura metálica três ligações de ventoinha uma para o CPU uma para a bomba e outra para uma ligação de ventoinha de chassi e elas vêm aqui protegidas com umas tampazinhas que eu ainda não tinha visto antes da ROG e são ligações normais são muito bem protegidas é um toque daqueles de motherboard de topo que a ASUS tem muito cuidado e que dá um ar mais cuidado a esta motherboard depois temos duas ligações RGB uma adressável RGB de 5V e uma de 12V para as ligações mais antigas RGB agora já tudo é quase adressável RGB mas seja como for tem as duas ligações se tiverem algumas ventoinhas mais antigas ou algum material RGB mais antigo depois temos a porta ATX de 24 pinos uma porta USB-C 3.2 Gen 2 de 10 gigabits e as duas portas aqui para o módulo FPS card USB-C e é aqui que vocês encaixam aquele módulo muito, muito facilmente mesmo e obtêm todas as ligações que esta motherboard proporciona naquele módulo e assim têm um módulo separado onde podem fazer as ligações todas e depois ligam aqui e uma porta USB 3.2 Gen 1 para vocês ligarem também à caixa se a vossa caixa tiver e aqui por baixo temos um slot 16x de PCI Express 5 para placas gráficas depois temos aqui dois sockets M.2 PCI Express Gen 5 com por baixo o IT5 do dissipador do chipset é uma motherboard muito bem construída com muitas funcionalidades a nível de VRM nós vamos ter 10 fases de 110 amperes totalizam 1100 amperes de potência máxima o que torna este VRM muito poderoso mesmo que tem também uma ventoinha que vos vai servir para refrescar ainda mais o VRM embora com esta potência toda vocês não precisem que conseguem colocar nesta motherboard sem qualquer problema um AMD Ryzen 9 7950X sem problema nenhum os testes que eu vou fazer vão ser num AMD Ryzen 7 7700X e a nível de testes eu posso dizer que não há qualquer diferença para a outra board que eu já testei MSI Pro X670P as velocidades são mais ou menos as mesmas atingimos mais facilmente nesta motherboard da ASUS os 5550 de velocidade single core máxima na board da MSI nem sempre atinge anda sempre muito mais próximo nos 5500 o que faz com que esta board da ASUS tenha um melhor desempenho a nível de single core a nível de multi core elas são as duas iguais neste caso como eu fiz os testes com um dissipador tower cooler o Ryzen 7700X tem uma temperatura mais alta cola-se logo nos 95 graus e a nível de velocidade de multi core nós vamos atingir aqui na ordem dos 5000 MHz o que dá aí na ordem dos 200 MHz a menos de que este chip com um water cooler 360 o que faz que o desempenho a nível de multi core seja um pouco inferior mas nada tem a ver com esta board esta board é excelente e tem um desempenho excelente não tem mesmo qualquer problema é uma board para quem quer montar um sistema mini TX eu aconselho sem qualquer problema mesmo pessoal já sabem como é se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento podem colocar aí nos comentários que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos e gostem comentem e subscrevam o canal e até breve e aí Legenda Adriana Zanotto